O Poder Executivo já está preparando o orçamento 2024. O líder do governo da casa, o deputado Fábio Novo, diz que a mensagem deve ser enviada até o final deste mês. A CEPLAN está organizando a documentação para mandar a matéria e a gente recebendo a matéria nós vamos dar o encaminhamento e a tramitação como tem ocorrido aqui na gestão do deputado Franzé. Com celeridade, mas não deixando de fazer a discussão porque este ano a gente tem uma característica de estar devolvendo as proposições de forma muito celere, tanto para a população, que é motivada aqui através dos deputados, como também através dos poderes constituídos, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, enfim. Assim que chegar aqui na casa, nós vamos trabalhar junto às comissões para que isso seja votado o mais rápido possível.